Música Do outro lado, apenas reposição de bola para o time do Garapa 0x0, faltando 13 minutos Olha ele aí Olha o Vassoura A galera agita Tem todo lado Thiago, Vassoura A combinação perfeita para a sua melhor produtividade Trabalhando e novo o time do Garapa Bola com o Vassoura Neidson para cima da marcação dele Ele tenta fazer a passagem Está na jogada, na marca Meio da quadra, perde a bola Vassoura Aqui pelo lado, domina o camisa número 10 Partiu para cima do Tibúcio Experiência dos dois lados Vassoura, ameaçou, de novo Puxou para dentro, clareou, rolou do lado Bola chegando, chute do Domai E ela foi para fora A orientarista das rádios do Sistema Grande Rio de Comunicação Faça também, deu um pul Faça um pul lá nas plataformas digitais Do Sistema Grande Rio de Comunicação Tereasso vai reformar, eu construí Passe aqui Tereasso em Petrolina e Juazeiro Trabalha a bola Tudo certeiro, essa esquerdinha aí nunca erra Quando acerta também é fatal Olha o Vassoura Neidson para cima dele Ameaça a Vassoura Vai carregando a bola Ameaçou, fez a finta Rolou Bola com o Joãozinho Vai sobrar Dominou Chance Teve o time do Garapa Insiste mais uma vez com o Garapa Olha o Vassoura Passou Rolou Bola com o Joãozinho Bateu de canhota Bola com o Negão Fez o domínio Vassoura pediu Bola rolada para ele Ameaçou Tibúcio Vai na marcação Vassoura para cima Rolou do outro lado Negão Recebeu de canhota De novo Sobrando a bola E podendo fazer um passe muito bom para o Joãozinho Então é aquela coisa O time tinha que ouvir o Pedro Siqueira Ter calma Não teve Falhou E aí paga caro Com a vantagem boa para o Garapa Olha o Lucien A bola tocada Chegou por ali O gol do Luan Gol Domínio Ricardinho Vassoura Passou de passagem Meteu no fundo da quadra A bola com o João E vai marcar Rolou com o Ricardinho Dominou na primeira Na segunda Não deu Começa jogando de novo O time do Garapa A bola com o Vassoura De um lado tem o Negão Do outro lado Ricardinho Biscuit para cima Da marcação dele Ele puxa a bola para o centro da quadra Faz a ameaça na primeira Tenta Firula Para lá Para cá Chega no meio da quadra Encarna mais uma vez O jogador do time Do Iate Que é o Biscuit Ele passou de novo Ameaçou Passou de novo Foi na linha de fundo Prendeu bola Fez o domínio Recebeu Com o Johnny O time na marcação Para cima dele Bola com o Vassoura Biscuit na marcação Botou a bola na frente Vai carregando Tem todo lado Rolou com o Efre Ajeitou para trás Chegou É a frente lá Na frente do João Paulo Começa mais atrás Vassoura Partiu para cima do Gustavo Ele finta Para lá Para cá Tenta a ameaça Na passagem Bateu de primeira E a bola foi para fora Bola recuada Vassoura Biscuit para cima dele Botou a bola na frente Bateu de esquerda A bola sobrou Tentou de bicicleta O Joãozinho Já cobrado Vassoura Parte para cima Da marcação ali Do jogador Renato Olha aí Olha o negão A bola passa do lado Aliás Era o Vassoura Rapaz O Vassoura pode tirar Um coelhinho da cartola É muita ansiedade Olha ele O que é isso Meu irmão Quando eu digo Sai de quadra Então assim E o Renato saiu É Então tem que entender Que precisa rodar o elenco O Mazinho confia demais No Vassoura Na questão física Mas eu acho que precisa Rodar um pouco mais As equipes Olha o Vassoura Entregou na frente Tiago fez o giro A bola vai entrando Não entra João Paulo Fez a defesa Na bateria O gol da equipe do Garapa Marcos Segue 0 a 0 Em nome de Multifrios 8 minutos e 40 Olha o O Vassoura Bateu para fora A equipe do Garapa Não teve a paciência De tocar Para o companheiro Que estava do lado Bateu em cima da defesa Marcos 0 a 0 Em nome Olha o Vassoura Passou Rolou atrás Domar Chegou Bateu para fora Garapa Já fez a cobrança Entregando para o Joãozinho Recebeu de volta De novo o Gustavão Prende bola ali O Vassoura Saiu da marcação Tentou Chutou E ela passou perto Do gol Errou a bola Cássio ficou parado Ficou pedindo falta O Juiz mandou Seguindo o lance A bola com o Vassoura Dominou Dois na marcação dele Tentou passar No meio das que letras Rolou para trás Essa jogada Vinha para o Johnny Começa de novo com o Cássio Bota a bola na frente Vem o Efri Briga pela bola Perdeu Olha aí Olha o Vassoura Entregou com o Efri Vai marcar Tentou Rolou bola Chegou Olha o Vassoura Gol Do Garapa Vassoura Número 10 Recuperação de bola Marcos Olha aí Do Renato Ele não aproveitou Ele tinha a opção Do Lucas O Reino Davi Sim O Vassoura Puxou a bola Para cima Da linha do próprio gol E chamou o Reia Atrás Começa ali com o Vassoura Valcácio Ali na marcação dele Vassoura Para cima Tenta fazer a passagem Botou na frente De esquerda João Paulo Bota a bola Para fora A galera do Garapa Lógico Olha o Vassoura E o Tibu se encara Cadê o Tibu Não passa mais a mão No solado do tênis Não Trocou o piso Foi Trocou o pisante Eu acho Olha aí Olha o Vassoura Tenta ameaçou Para lá Para cá Entregou a bola Do outro lado Johnny Johnny está na quadra Olha o Vassoura Passou ali pelo Lucian Bateu cruzado Primeiro Tiago Voltou Atrás Cruzamento Joãozinho de cabeça Para fora Joga fácil esse Vassoura Viu bicho Tem uma dificuldade Você viu a bola Que ele colocou Para o Joãozinho Davi Camisa 7 do time da Coab Por favor Camisa 7 da Coab É o Gordo Gordo É o Gordo É o cara Que veio Veio para jogar Nessa final Vem Garapa Bora no meio Corta ali Ele vai pelo meio Joga devido Maldeu Bombeira Sobra o Joãozinho Batirou Voltou Vassoura Para fora Tentou na cavadinha O time do Garapa Garapa dormiu um pouquinho O time do Garapa dormiu um pouquinho Mas quem vem agora é o Vassoura Chegou bem Ao fundo Ele prefere Perender A galera levanta Aqui do outro lado A galera do Garapa Ele vai para o Rabisco Barra TV Grande Rio Lá 0 1 a 0 Lá vem o time do Garapa Deixa a dia do meio Sai o goleiro Bora batida Para fora Dolma Crescer junto Quinta falta Quinta falta Cometida pelo time da Coab A próxima já sabe E faltam sete minutinhos Lá vem Vassoura Na marcação Em cima dele O Platini Bola vem Atrás Chutada Defesa Começou uma jogada Agora com o Vassoura Perala esquerda Bom duelo ali Na marcação tem o Hugo Ainda Vassoura Rabisco Chutou Isso Isso Eu também Concordo com Olha lá Sem goleiro O Jolly pegou Vassoura também Está sem goleiro Olha o gol 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 Vassoura Tranquilidade do craque Vou falar do Vassoura Veio Viu E venceu Fechou o pacote Vê Veio Vê 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 Veio Vê Obrigado.